binária na língua portuguesa. Da fundamentação, quando nós fomos verificar a identidade ou semelhança com proposições que já estão tramitando nessa casa, nós verificamos que existe um projeto muito parecido no que tange ao tratar especificamente do mesmo assunto, que é o projeto 05-180 de 2021, de iniciativa do vereador Noriceto, está em tramitação, e o projeto do vereador Noriceto, ele traz também em seu conteúdo, em seu objetivo, o incentivo para o uso culto da língua portuguesa, que é basicamente a mesma coisa que o vereador Eder Borges faz nesse projeto que está tramitando e que nós estamos apreciando aqui hoje.